Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canuas, na Avenida Guilherme Schell, no centro da cidade. Excelente localização. Um imóvel bem conservado, uma excelente infraestrutura aqui, muito bem iluminado. Aqui nós temos a porta de acesso ao imóvel. Na sequência eu vou estar mostrando a cozinha ali para vocês. Pintura toda nova. Ele é um apartamento de um dormitório. Então aqui a gente tem o dormitório, olha só. Uma excelente dimensão natural, excelente ventilação. Muito próximo à estação do Trens Urbi. Muito bem localizado mesmo. Aqui nós temos o banheiro com a pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. O banheiro todo ele revestido em azulejo. E agora eu vou mostrar a cozinha para vocês. Aqui nós temos então a parte da cozinha com armários. Também toda revestida em azulejo na cozinha. Então armários aqui na cozinha, olha aí. Área de serviço, né? Um tanque, espera para a máquina de lavar. Temos aqui varal, também revestido aqui em azulejo. E aqui nós temos um apartamento de dependência de serviço. Então aqui com as partuleiras. Vamos só. Aqui tranquilamente pode ser transformado em escritório, né? Até mesmo em dormitório, né? Parte de serviço, área de serviço ali, mas pode ser transformado em um dormitório tranquilamente. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente tem uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. Então, vamos lá.